E eu chamo de hambúrguer perigoso. Ei, rápido com hambúrguer. Aqui está, bom apetite. Olá, delícia. Vem pro papai. Escuta, ele comeu e agora engasgou. Olha como está sofrendo. Você viu só o homem? A cara que ele fez. Porque ele morreu com o hambúrguer. Não vão sobreviver na prisão. Vão limpar o chão comigo. É melhor se controlar, rapaz. Temos que dar um jeito no corpo antes que alguém veja. Temos que levar ele daqui e enterrar. Alguma coisa está errada. Como assim, seu serigueijo? A cabeça está de fora. Desculpe, seu serigueijo. Eu achei que ele ia precisar de ar. Para onde ele vai, não precisa de ar. Não devíamos fazer um discurso de despedida? Ele era um exemplo para os inspetores de saúde. E o homem corajoso tentando cumprir o seu dever desse jeito. Por quê? Por quê? Por quê? Escuta aqui, pequena esponja. Ninguém, mas ninguém mesmo vai poder jamais saber disso. Vai ser o seu fim. Vai ser o meu fim. E o pior de tudo, vai ser o meu fim. Vocês dois não se mexam. Eu lamento dizer, mas vamos ter de prender vocês. Seu serigueijo, sou muito jovem para ser preso. E qual é a acusação? A acusação é não estar no Siri Cascudo para nos fazer hambúrgueres deliciosos. Pobre esponja, escute com atenção. Vamos de carona para o Siri Cascudo. Você precisa ficar calmo e não perca a cabeça, entendeu? Posso perder a cabeça agora. Por quê? Põe ele no porta-malas. Eu vou distrair os policiais. Que demora é essa? Eu tô com fome. O rapaz está com alguma dificuldade. Sai fora. Pronto. Beleza. Podemos ir agora. Não há nada de errado com uma pabarreta no porta-malas, não é? Puxa, mas que roubada. Atenção, chamando na escuta. É, o hambúrguer fica para depois. Temos um chamado de dois demônios atacando na estrada da cova rasa. Quero uma soda antes. Aqui está a soda. É sempre um prazer servir a autoridade policial. Ai, tá sem gelo. Gelo? Gelo? Você quer gelo? É o que você quer? Já sei da coisa macabra que me pediu, senhor. Eu mesma pego. Tem gelo no frio? Não tem gelo. Nunca teve gelo algum. Gelo é só um mito. Ah, dá licença. Até parece que vocês cometeram um assassinato. Tudo bem. Eu confesso. O Bob Esponja matou ele. O que? Não pode pôr a culpa em mim. Ele estava louco, descontrolado. Teria me matado também se vocês não tivessem aparecido. Foi toda ideia do seu serigueijo. Me cuidem com ele. É um cachorro louco. Ele dorme com o Bob na cabeça. Não é o que estão pensando. Do que vocês hoje estão falando? Matamos o inspetor de saúde. Enterramos ele. E aí deixamos o corpo no freezer. Quer dizer, aqui dentro? Está vazio. Trata-se de alguma piada? É, uma piada. Escuta só. Será que ele virou zumbi e fugiu? É. É um zumbi. Oi, pessoal. Olha isso, seu zumbi. Agora é minha vez. Morre, zumbi. Belo trabalho, policial Nancy. Olha só, o cara não é um zumbi. É apenas um inspetor de saúde. E com o risco de apanhar de novo, eu gostaria de apresentar-te. Siri Cascudo aprovado. Ei, olha só, seu Siri Queijo. Nós passamos na inspeção. Viva! Hambúrguer para todos pela metade do preço. Também acho que não. Sabe? Eu queria um hambúrguer de Siri. E a história foi essa. Bom, são todos idiotas, não é? Vocês dois pediram uma televisão gigante somente para poderem brincar na caixa. Muita esperteza, hein? Pensei que não ia dar certo. É, foi muito bem pensado. Mas espera. Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. O que era mesmo... Ah, lembrei. Vocês dois não têm cérebro, não! Lula Molusco, nós não precisamos de TV. Não enquanto nós dois tivermos imaginação. Muito bem, vejamos. Eu estou me imaginando vendo TV e lá está ela. Me dá ela, Bob Esponja? Claro, Lula Molusco. Puxa, que beleza! Olha só, Lula Molusco. Se mudar de ideia, estaremos aqui na caixa. Ah, Bob Esponja, vamos brincar de escalar a montanha? Vamos logo, então! Lula Molusco, nas mãos, chapéu, no copo. Ueca nova. Não dão novas. Então, Patrick, suba lá e prenda esta corta. Tudo bem! Eu sou cumprimento do retorno. Ai, que maravilha! Cadê o controle remoto? Eu sou o rei dos vagados! Patrick, Patrick, Patrick! É melhor não levarmos o solto. Podemos causar o meu baliche. Eu disse que é melhor falar baixo. Vamos calar a boca, vocês dois! Bob Esponja. Me segura! Oi, que firme aí, amigo! O helicóptero já vem! Ai, pobre Esponja, as minhas pernas estão congeladas. Você vai ter que cortá-las com uma serra! Não, Patrick, não posso fazer isso! Por que não? Porque eu já cortei os meus braços! Tudo bem, onde está? Eu estou aqui. Onde está o quê, Lula Bolusco? Não vem com essa para cima de mim. Onde está o gravador? Não temos gravador nenhum, Lula Bolusco. Não me vem com essa de não ter gravador, seu idiota! Mas não temos! Temos uma caixa gravadora. Tudo bem, saíram da frente que eu vou entrar. Bem-vindo a bordo, Lula Bolusco. Você só tem que viajar no navio... Imaginação! Onde o nosso único destino é uma aventura fantástica. Onde você quer ir primeiro? Não, não, esqueçam de mim. Eu só estou aqui observando, tá bom? Mas Lula Bolusco não percebe. Vai ficar só observando? Uma caixa não serve para isso. Ela serve para a imaginação. Tá bom, tudo bem. Me levem para a ilha do pirata e dos robôs. Eu quero lutar contra o menino atum e a lua. Só para poder voltar e assistir a TV, Bob. É legal, Lula Bolusco. Para a ilha do pirata e dos robôs, então. Aham, Marujo. Você vai ter que ser castigado. Legal. Ai, que graças a Deus. Aham, e por que essa coisa não liga? Tá tudo bem. Se não querem me mostrar, não me importa. Eu tenho coisas melhores para fazer, além de andar aqui pensando como vocês conseguem fazer isso. Como aqueles dois fazem aquilo? Deve existir algum botão secreto, um interruptor ou alguma coisa. Escuta só isso. É o barulho da ilha do pirata e dos robôs. Pensa, Lula Bolusco. Pensa, eu já sei. Quando os dois forem dormir, eu entro na caixa e aí eu acho o botão. Tem que estar por aqui. Eu não estou vendo nada. É só uma caixa vazia. Será que era só a imaginação deles? Controle-se, Lula Molusco. O que você disse? Dá para acreditar que eu estou sentado aqui. E agora se eu estiver fingindo que estou dirigindo um carro, de repente eu vou começar a ouvir o barulho. Mas o quê? Funciona mesmo. Eu não acredito. Bruxa, isso está muito melhor do que a TV. Lixo. Eu nunca me diverti tanto assim, gente. Só dois chegam até o finalinho. Eu estou ganhando. Sai da frente. É quase lá. O Ligeirinho, com uma habilidade incrível de correr muito rápido. Eu vou correr até aquela montanha e voltar. Querem que eu corra até lá de novo? O Capitão Magma. Deixe ele bravo e ele entra em erupção. Traz-ca-toa. Um cinturão elástico capaz de esticar o corpo para adquirir formatos fantásticos. Finalmente posso tocar na ponta dos pés. E a senhorita sumiço. Uma hora dá para ver, na outra não. Este uniforme me deixa gorda? A Liga Internacional de Justiça dos Super Amigos. Uma subsidiária da Via Com. Está decidido. Queremos uma pizza metade mussarela, metade calabresa, metade alho puro. Super Amigos, precisamos da sua ajuda. Mas cadê o saltipante? É o chefe. Obrigado pela apresentação, Ligeirinho. Mas todos sabem quem sou eu. Vamos direto ao assunto. Nós temos notícias do paradeiro dos malvados. Do paradeiro de quem, ô? É só dizer onde estão, chefe. E vamos prender-os o mais rápido possível que possa ser só saber. Não, por favor, não machuca a gente, pelo amor de Deus, não faz nada. Eles se armando, estavam a uma árvore e eles estavam se beijando. Jogue o seu falão na direção daquele carro, homem raio. Com prazer. E aí, cara? Isso não foi legal. Reche os apaixonados em paz. Ora, se não é o homem-areia. Você nos poupou o trabalho de ter de procurá-lo. Vocês crápulas não vão ganhar e são em menor número. Saco senil de pasta de peixe. Nós somos em treze, você aperaçou um. Agora somos dois. Oh, oh, o Ligeirinho. Três. O Capitão Magma. Quatro. O Cinturão Elástico. Cinco. Oh, o Ligeirinho é sumiço. E comigo somos em dez. Eu acho. Oh, oh. Eu não estou gostando disso. Oh, lá se vai o nosso trato para aprontar. Super amigos, vá no alto e ataquem. Não, não, por favor. Clemência. Cracatoa. Não volte seu bar, Ligeirinho. Não. Vou refrescar você, Ligeirinho, com uma das minhas bolas de água rotativas. Fogo. Ah, não, não. Não sou o Ligeirinho. Eu sou o Capitão Magma. Toma. Toma. Bom, acho que é por minha conta. Eu vou até lá com cuidado e invisível e pego eles de surpresa. Ah! Ainda bem que acabou. Conseguimos. Ganhamos. Este dia maravilhoso foi do mal. Você perdeu, Homem-Sereia. E conforme as regras dos supervilões, você tem que acatar minhas ordens. Já bom. O que você quer? O domínio do mundo. Queremos o domínio do mundo. Faça ele comer sujeira. Além dessa coisa de domínio. Primeiro, quero ser tratado como um super-herói e não como ajudante. Segundo, quero ser chamado de homem mexilhão. E terceiro, vai logo o domínio. Era um hambúrguer tamanho normal. Ele falou alguma coisa sobre comer sujeira. Quer uma ajuda, amigão? Amigos. Que bom que você voltou para o lado da justiça, rapaz. Vamos lá. Vamos buscar o seu hamburgão. Ah, isso foi tudo? Oh, que coisa. Oh, me faz lembrar daquela vez que fui para Cancun com o camarão assassino. Eles tinham um suco de papai que era de morrer.